Olá pessoal, o Bruno Linaara vem trazer para vocês, finalmente o Campeonato Brasileiro, agora valendo os jogos de sábado pelo Rei do Pitaco e também temos a Liga é Sul com o Brasil, porque também tem a Série B, temos um jogo entre Santos e Vila Nova, o Santos praticamente ganhando, já dá um passo largo para subir para a primeira divisão. Pela Série A temos Fortaleza contra o Juventude fora de casa, Atlético Goianiense, não, Goianiense não, Atlético Paranaense é o jogo chave, vai jogar em casa, deixa eu ver aqui mais, agora de cabeça, o Atlético Paranaense tem o Bragantino e Cuiabá, às vezes dá um branco galera, mas temos também o Bragantino e Cuiabá, só jogo para o pessoal brigando para não cair, Atlético Paranaense e vitória, praticamente os jogos de sábado é tudo, tudo do pelotão lá embaixo. Falando lá, briga de rebaixamento, tivemos um jogo no Fluminense e Grêmio, jogo 2x2, a gente fez o time único, jogo único, a gente colocou o Área de capitão e o Lima, ambos foram bem, deu assistência, o Área fez o gol, felizmente o Fábio tomou gol e tomou cartão, Reinaldo fez o gol de pênalti, quem acompanhou o vídeo, até comentei, sabe que acompanhou o Reinaldo por causa do pênalti, acabei e falei, mas aí dependendo de pênalti, deu outro, o cara fez o gol, quem colocou foi muito bem. Galera, agora o foco é agora os jogos de sábado, deixa o like sininho ativado e vamos para cima, que tem jogo sábado, domingo, segunda, terça, tudo pelo Campeonato Brasileiro, é, rodada está pegando fogo, e temos a Copa do Brasil também no domingo, é o único, a domingo não, o final do domingo que é a Copa do Brasil, do Brasileiro apenas teve sexta, sábado, segunda e terça, domingo é Flamengo e Atlético aí pela Copa do Brasil. Vamos lá pessoal, trazendo o nosso time do suco Brasil pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos o Atlético Paranaense contra o Vitória e a briga do Desesperados, né, ambas as equipes aí brigando para não cair, também pela Série A, Red Bull Bragantino contra o Cuiabá, o jogo essencial, tanto para Cuiabá e para Bragantino, se o Cuiabá perder, na minha opinião, já cai, e o Bragantino tem que ganhar para dar uma respirada. E pela Série B nós temos o Santos, praticamente já na Série A, contra o Vila Nova, ganhar mais duas, já sobe, e pela Série A, Juventude também na Corda Bamba, contra o Fortaleza, o terceiro colocado. Vamos lá, eu aposto no Atlético, no Red Bull Bragantino e no Santos, agora Fortaleza e Juventude aí bastante equilibrado. Deixa eu tirar, vamos fechar uma dessas três agas, eu acho que eu vou com o Bragantino, né, o Bravo está de volta, hein, Juninho, Capixaba. Ficou bastante tempo, né, parado, machucado, ó, mesmo contra o Fortaleza, Fortaleza, o Botafogo, fez seus 4 pontos e 40, sempre pontuando bem, deixa eu ver, o último jogo dele tinha sido pela Sul-Americana, depois ele voltou contra o Vitória, perdeu, mas aí o Capixaba, assim, uma média boa, vamos ver os jogadores do Santos, o Reinaldo Santos, que não toma gol já há dois jogos, o Vila Nova também está brigando por uma vaga, e temos o Atlético Paranaense. ó, o Esquivel, 4,80, 3,40, então, o Esquivel também baita de um lateral, hein, média muito boa dele. Deixa eu ver aqui mais. Ah, galera, eu vou colocar o Juninho, eu vou com o Esquivel, do Atlético Paranaense, eu vou fechar dessa vez, havia melhores opções, e o reserva eu vou colocar, acho que o Escobar, o Reiner, vamos ver o Escobar, a média dele, a 8 e 8, mas acho que o Reiner está melhor, né, média mais básica, o Reiner não, não, era o Esquivel, eu vou com o Escobar, vou colocar também o lateral do Santos aí. Cadê? Aqui, Escobar, vamos ver o goleiro aí do Cleiton, 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 não jogou o último jogo, jogou contra o Cleiton, deixa eu ver o Cleiton, contra o Botafogo, fez 4 defesas, contra o Palmeiras, 10 e 50, contra o Vitória, ele não jogou. Vamos lá, volta, João Ricardo, vamos ver o Brasão, 9 e 50, negativou contra o Brasão, é que ele dá umas falhadas, mas também quando fecha o gol, temos o Micael, 5 a A, eu vou com o Cleiton, o Cleiton está melhor. Tem o Gabriel do Juventude, vamos dar uma olhadinha nos outros goleiros, João Ricardo, o último jogo foi contra o Palmeiras, 3 pontos, né, foi o do 2, gols de pênaltis, e temos o Walter, então vamos colocar o Cleiton, deixa o Micael no banco, beleza, vamos lá, os defensíveis, para a gente já fechar essa parte mais chata, né, de escalar a zaga, temos o Eduardo do Bragantino, não está tão bem em média, qualquer outro do Bragantino provável, temos o Pedro Henrique, Pedro Henrique está melhor, em 3 e 50, mesmo quando tomou o gol, ele está pontuando bem, a média mais basiquinha dele, e do Paranaense, temos o Kaique Rocha, 6 e 90, ficou com um jogador a mais, isso ajudou bastante, ela não toma gol, e Thiago Heleno, Thiago Heleno não gosto muito, então eu vou colocar, temos o João Basso, o time do Santos, 10 e 90, e 10, e o que ele fez desse jogo aí? 3 desarmes, ah, ele fez um gol, ele ativou, você vê que, vou colocar o Pedro Henrique, e o Eduardo, vamos ver se o Bragantino não toma gol do Cuiabá, só que faltava, o Cuiabá não faz gol em ninguém praticamente, o treinador será o Fernando Seabra, não é mais o Caixinha que foi demitido, ex-cruzeiro Fernando Seabra, e o zagueiro reserva, vou colocar, deixa eu ver o Gil, eu não vi o Gil ainda, 10 e 70, vamos com o Gil, vamos, colocar o Gil do Corinthians, já fechamos a pior parte, agora a Meiuca, Meiuca, Juliano, Juliano, está vindo muito bem, o Juliano, acho que, para meio campista aí, uma boa opção aí, do Juliano, a gente até vai escalar ele, no Santos, o Evangelista, é, está uma média mais básica, ano passado ele estava melhor, Smith e o pintor, que é mais desarmes, Emmanuel Martino, Hercules, esse Hércules, tem um chute forte, outro Palmeiras, fez o gol, filha da mãe, você, Nicão, Nicão que está, em casa ele custa, uma dar mais limitada, contra o Corinthians ele imitou, e pode ser uma aposta boa, Matheus Fernando, mais para desarmes, Mateuzinho, Mateuzinho, Mateuzinho também, bom de bola, Mateuzinho, Lucas, John John, nossa, o John John, John John é tenebroso, o John John, Igor Ic, vamos ver o Eric, 9,40 contra o, caramba, o cara fez 9,40, sem gol, sem assistência, se fosse no Cartola, ia ser diferente, desarme é um ponto, Cristiano, Serginho, Serginho, nossa, então vamos lá, eu vou colocar, Filipinho, João Cusa, eu vou colocar o Eric, e vou dobrar, com, o Nicão aí, do Atlético Paranaense, também que vai para cima, esse jogo, e deixo, nosso bravo evangelista, no banco, vamos lá, atacantes, o Guilherme, Guilherme, caramba, Guilherme, olhando assim, parece o Haaland, em média, 19, 20, 14, 13, é tipo o Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi no auge, assim, mas é, o Guilherme é unânime, na minha opinião, o Lutero não gosto muito, o Moisés, fez 10 pontos aí, graças ao Mike, que deu aquele gol, não ia fazer apenas, uns 3 pontos, na finalização, na trave de cabeça, o Marinho está voltando, tem o Breno Lopes, também está voltando, Henrique Almeida, tem o Pablo, do Atleta de Paranaense, pode ser uma boa, o Coelho, Coelho é mais, é, de lado, Pita, Alesson, às vezes, é escala esse cara, hein, Alejandro, ó, Alejandro, caramba, Alejandro está, está dando umas mitadas, hein, Wendo, Vitinho, Júnior, Toddinho, Gilberto Everaldo, Julimar, Julimar, me tornou na última, né, bom, vamos lá, Guilherme, eu vou com o Pablo, vamos ver, quem te pode colocar, Gilberto, Edson Carioca, Edson Carioca, a bola da vez, é o Edson Carioca, é, Carioca galera, fez 3 gols seguidos, está lá no meu time, Juventude vai precisar muito dele, nesse jogo, vai ser a minha apostinha, e para finalizar, nosso ataque, eu coloco, deixa eu ver, o Vitinho, não, Gilberto, cadê o, cadê o Lucas Barbosa, não está aqui, ele virou meio campista, ó, o Lucas Barbosa, ele não, está machucado, né, ah, o último jogo dele foi contra o Palmeiras, ele não jogou no outro, pô, vamos lá, eu vou deixar, vou colocar o Marinho, vai, então é isso galera, ficou nosso time, dos jogos do Brasileirão, jogos apenas de sábado, hein, vamos esquecer, apenas sábado mesmo, mistura série B, e série A, pelo Rei do Pitaco, beleza, tamo junto pessoal, valeu,